E a discussão do orçamento geral de Estado de Inanguí-Hongrua Rua Nulo, o valor da rua que nem é o Parlamento Nacional. Primeiro-ministro, Tauru Matangrua, com o suba-membro do Parlamento Nacional, há o apoio ao governo de redução do orçamento do gasto de soça, careta, combustível, para careta, manutenção, incluindo viagem para estrangeiro. Tauru Matangrua, com o atleta, o estudo do NBIA durante a Inanguí-Hongrua Rua Nune, o gasto de soça, careta, combustível, incluindo manutenção, a muda que milhão atos tolorescem. Também, em Itinanguí, o governo tenta ato com o orçamento por cento lima nulo para a categoria bem serviço união. Quando a economia despesa, botas receitas que estão em Itinanguí-Hongrua, realmente não é a realidade de Itinanguí-Hongrua, na Inanguí-Hongrua, na Inanguí-Hongrua. Ele tem despesa, ele aumenta receitas. Seita aumenta receitas, a Taquita tem que reforçar e ter a capacidade de recolher receitas. Seita aumenta receitas, a Taquita tem que reforçar e ter a capacidade de recolher receitas. Seita aumenta receitas, a Taquita tem que reforçar e ter a capacidade de recolher receitas. Seita aumenta receitas, a Taquita tem que reforçar e ter a capacidade de recolher receitas. Seita aumenta receitas, a Taquita tem que reforçar e ter a capacidade de recolher receitas. Seita aumenta receitas, a Taquita tem que reforçar e ter a capacidade de recolher receitas.